O Benfica de fronte ao Tondela vem de dois triunfos moralizadores. O que é que será preocupante para o Benfica? Uma possível euforia ou o facto de jogar contra o último classificado e este poder agigantar-se na plateia da luz? São dois riscos possíveis. É um jogo que tem algumas particularidades interessantes. Estamos a falar de um Tondela que, se calhar, a esmagadora maioria dos adeptos que virem a classificação considerarão este Tondela uma equipa já até quase despromovida. Mas não nos podemos esquecer que foi este Tondela um dos obreiros do relançar da luta pelo campeonato. Sempre existiu, mas em Alvalade aquele empate a dois foi de todo inesperado e acabou também por ajudar este mesmo Benfica a conseguir estar na posição onde está agora. É lógico que a euforia existe em certo ponto na luz. Os responsáveis do clube têm, no meu ponto de vista, têm feito bem em meter um pouco de gelo nesses ânimos, chamar os adeptos para o apoio. Essa pode ser uma situação necessária por parte do Benfica de controlar, até porque o Benfica tem um passado recente, tem que, de facto, a euforia nem sempre correu bem ao clube. E, portanto, há esse aspecto emocional para gerir por parte dos adeptos. E eu acredito que, aos poucos, os adeptos também consigam perceber que nada está a ganhar por parte do Benfica e que esta é uma batalha que, na teoria, diríamos que já está a ganhar, na prática está longe de estar vencida, porque o Tondela não tem absolutamente nada a perder. É uma equipa que até pode jogar descontraída e isso ser um excelente tónico para a equipa de Petit, que, volto a dizer, foi responsável por um empate em Alvalade. A questão da Liga dos Campeões. Pode pesar um pouco na equipa, mas o Elan, o balão de oxigênio e de moral que a equipa ganhou nos últimos tempos, não acredito que permita um relaxamento nesta altura do campeonato. Portanto, não acredito que depois de recuperar, chegou a ser sete pontos, a distância para o primeiro lugar, que o Benfica agora relaxe e deite tudo a perder. O facto do Estádio da Luz ter em perspetiva uma boa moldura humana poderá como que funcionar contra o Benfica? Pergunto-te isto porque, na última semana, falava-se muito daquela recessão que o autocarro do Sporting teve antes do derby e questionou-se muito se aquilo não colocou ainda mais pressão na equipa de Jorge Jesus. Transpondo para a equipa de Rui Vitória o facto do Estádio da Luz poder receber uma boa moldura humana não poderá funcionar também contra a equipa encarnada? Eu diria que não. Diria que é precisamente o contrário, até porque o Estádio da Luz tem tido excelentes molduras humanas e o Benfica tem feito bons resultados. É verdade que perdeu com o Futebol do Porto ali pelo meio, tinha perdido com o Sporting, mas nos jogos teoricamente mais acessíveis não tem sido esse um ponto negativo, pelo contrário, a equipa sente-se confortável com o Estádio cheio, não acusa a pressão, é um dos aspectos fortes, na minha opinião, de Rui Vitória consegue blindar o plantel de pressão que possa existir e isso vê-se na forma como lança a miudagem, para mim dá uma expressão, sem qualquer problema, os jogadores sentem-se peixos na água e, portanto, não acho que isso seja um ponto contra, mas sim um ponto a favor para ajudar a equipa a levar de vencida também o Tondela. Pegando nesta tua expressão da miudagem, não vai contar com um daqueles que tem sido um dos miúdos com mais talento nesta equipa, que é o Renato Sanches. Acreditas que poderá lançar Talisca ou Rui Vitória poderá ter aqui uma outra carta na manga? Sim, é o miúdo de maravilha neste momento na luz. Rui Vitória já vai ter Jardel, já vai ter André Almeida, acredito eu que entrarão os dois no 11. Do lado direito, de facto, fica ali um pouco uma dúvida, porque André Almeida e Nelson Semedo têm dado muito bem conta do recado, mas não acredito que Nelson Semedo ganhe já o lugar. Relativamente ao miúdo é uma questão muito interessante, porque à primeira vista parece ser Talisca a opção mais lógica, mas depois há a recuperar o facto de Samaris, ainda que a central ter feito um grande jogo na Rússia, e Feja não ter feito menos. Portanto, duas excelentes exibições, que agora é mais uma dor de cabeça das boas para Rui Vitória, que é quem é que vai sentar no banco, se Samaris para descansar, se calhar, talvez, se Feja por não ter assim tanta rotina quanto isso, ou se Talisca aqui entrou e marcou, portanto, boas dores de cabeça para Rui Vitória, e que de facto é um treinador feliz por ter tantas opções no plantel neste momento.